Deixa amanhã ser Foi mal, foi mal, foi mal Os caras erraram Por que vocês erraram aí, Hernani? Botei Vamos lá, Léo? . . . . . . . . . A chance tá a maior palco mais, Chegar, Não sabia só de falar que as patadas não A gente quer abraçar no aparelho O balunço do meu olhar O sorriso que me deu O que me fez faltar no ar Fala de Léo aí O melhor baterista da cidade Vai descobrir que o tempo não pode A gente quer saber o que é O melhor baterista da cidade Tchau. Obrigado.